Olá, meu nome é Cristiane Dias, sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades pela USP. Sou dançarina de break, arte educadora e pesquisadora. O tema do nosso encontro denomina-se a pedagogia hip-hop na prática. Como relacionar o hip-hop com o ambiente escolar? Aqui consideraremos a cultura hip-hop como nosso bem material, a fim de analisarmos os letramentos, em que medida os letramentos de resistência se manifestam por meio dos elementos culturais do hip-hop, tornando-os nossas propriedades intelectuais. Traremos como análise central a linguagem de rua, que nada mais é do que a comunicação verbal de rua. Compreender seus códigos se faz de suma relevância no que tange ao engajamento das juventudes dentro dos processos educacionais. Empreender uma educação de rua faz parte das descobertas e inovações acumuladas pelos ensinamentos do hip-hop. Definiremos aqui a cultura hip-hop como uma prática que procura cultivar o movimento de si mesmo, ou seja, a fim da gente poder entender e compreender como isso representa para as juventudes uma espécie de ritual. Então tomaremos como base o filósofo Basilele Malumalo, aproximando a teoria hip-hop, hip-hop, as bases da teoria hip-hop, com a epistemologia Intu. A parte da sua epistemologia, as bases fundantes da epistemologia é o movimento, visto que, como vimos, o movimento para as juventudes negras e periféricas que compõem e fazem parte da cultura hip-hop, se faz de suma relevância. Nesse sentido, o hip-hop, ele apresenta-se como um produto vernacular da cultura do Atlântico Negro. E é dentro desse contínuo de lutas que caminharemos para entender e compreender a pedagogia hip-hop. Angela Davis, ela tem contribuído e ela afirma que esse poder, esse contínuo de lutas, ele é estético e ao mesmo tempo político. Nossa preocupação tem sido orquestrar os ecos e reativar a voz ativa das juventudes negras e periféricas, tomando como ponto o clipe voz ativa. Diante disso, eu coloco em pauta a discussão sobre a educação brasileira e a necessidade de se empreender uma educação antirracista. Então, em primeiro lugar, necessitamos compreender quais são as constituintes da educação antirracista dentro desse nosso pensar. Nossa intenção é criar um espaço de negociação e de respeito aos mundos existentes em suas pluralidades. A Eiton Krenak nos ensina que é preciso pensar os mundos dentro de uma reciprocidade profunda. Dessa forma, apresenta o hip-hop como uma possibilidade metodológica que faz parte das pedagogias de resistência. Apresentarei aqui um modelo, um contexto, teorias e praxis, a fim de apontar o hip-hop como uma forma de reeducação das relações étnico-raciais. E para a gente poder avançar dentro desse pensamento de uma educação justa e emancipatória para a juventude negra e periférica. Nesse sentido, a história do hip-hop, ela se faz de suma relevância para a gente pensar e refletir dentro do ponto inicial em que ela se constitui. Em 1974, ela é constituída e denominada como... os seus elementos culturais são denominados como hip-hop. Ela se constitui em meio ao caos urbano, onde havia especulações imobiliárias, alto índice de desemprego e as juventudes estavam largadas e, entre elas, a violência estava generalizada. E o descaso do governo mobilizou toda uma potência naquele local. Então, essas questões que envolvem essas experiências são denominadas por Osumaré Halifu de experiências conectivas do hip-hop. E o que seriam essas experiências conectivas? É o que nos envolve a opressão histórica, a cultura africanista, afro-brasileira, a estética africanista. São elementos fundantes e fundamentais para a gente entender esse conjunto de marginalidades. É o que deixa a juventude à margem da sociedade, é o que promove a segregação. O contexto é para a gente entender um pouco essa ideia desse IVE, esse jogo entre passado e presente, para a gente poder pensar em perspectivas de futuro. Se voltarmos um pouco no tempo, a gente percebe que, na década de 70, exatamente em 1971, Nova Iorque estava em uma verdadeira devastidão, porque havia um caos central e as juventudes estavam se degladiando entre si. E, em 1971, um jovem é assassinado. O nome dele é Black Beijing, um dos líderes da gangue Ghetto Brothers. Em 8 de dezembro de 1971, líderes de diversas gangues se reúnem para o que eles denominaram de um grande massacre, era um acerto de contas. E, com isso, eles iam acabar se matando, enfim. Nesse local, haviam professores, a mídia, governantes, enfim, várias pessoas importantes estavam esperando ao grande massacre. Porém, um dos jovens gritam por paz. E é pela paz que o hip-hop vai se constituir. A partir daí, professores e estudantes começam a circular no bairro do sul do Bronx. E eles começam a oferecer aulas e palestras sobre matemática, conhecimento, ciências, economia, meio ambiente. E isso serviu para conter a violência e difundir uma cultura de paz entre as gangues. E fazer com que aquela juventude parasse de se degladiar. Em 1973, é criada a Universal Zulu Nation. Esse momento foi muito importante para sistematizar e organizar esses eventos culturais que estavam ocorrendo no sul do bairro do Bronx. E, ao mesmo tempo, fortalecer essa liderança que estava se formando ali. Com isso, um ano depois, em 1974, o hip-hop se constitui por meio desses elementos culturais. E, como a gente pode observar, em suas bases, os elementos que constituem a cultura hip-hop são o DJ, o MC, o grafite e a dança, que é a dança break. Para vocês terem ideia da relevância da cultura hip-hop, hoje a cultura hip-hop é uma das economias mais relevantes no mundo. Hoje, a dança break é uma realidade olímpica. Ela está indo para as Olimpíadas de Paris em 2024. A gente pensar um pouco dentro desses conceitos, ou pensar um pouco essa ideia de hip-hop enquanto ferramenta educacional. Nosso grupo de pesquisa, a gente tem como base as teorias feministas de Bell Hooks e a pedagogia do oprimido de Paulo Freire. São as duas bases teóricas fundamentais para a gente entender como se constitui a teoria chamada pedagogia hip-hop. A pedagogia no hip-hop, no Brasil, ela tem se constituído e estudiosos também têm evidenciado que ela é um marco a partir do nosso trabalho, que foi publicado, que se chama Pedagogia Hip-Hop, Consciência, Resistência e Saberes em Luta, porque foi a partir dos estudos que a gente vem realizado, tem realizado dentro do grupo de pesquisa, é que a gente promoveu avanços metodológicos para inserir a cultura hip-hop não só dentro do currículo, mas também como parte do plano político-pedagógico dentro do contexto escolar. Um dos autores que nos levaram a avançar na teoria é o Mark Lamont Hill. O livro dele se chama Batidas e Rimas e Vida Escolar. Ele é fundamental para a gente entender o conceito de pedagogia hip-hop. Então, ele divide em três formas. A pedagogia de hip-hop, que tem relação às negociações e formações de identidades nas juventudes, ou seja, eu, enquanto arte educadora, dialogando com as juventudes na minha quebrada, o quanto eu posso movimentar e formar essa juventude. A pedagogia sobre hip-hop seria aproximar os textos de hip-hop, seja ele qual for, com os textos acadêmicos ou relacionados à educação. E a pedagogia com hip-hop é a gente identificar os diversos letramentos que o hip-hop tem. Eu falei dos elementos culturais dentro das suas bases na década de 70, em 1974, para ser mais exato, mas, em nossa atualidade, os elementos da cultura hip-hop se fazem também pelos letramentos, pela literatura de rua, desculpa, pela moda hip-hop, pelo beatbox. Também fazem parte desses elementos culturais do hip-hop. Temos aqui em São Paulo exemplos de programas que foram feitos e projetos que foram feitos relacionados à ideia de hip-hop no contexto educacional. Um deles é o Repensando Educação, que ocorreu durante a gestão de Luísa Herondina, em que o Paulo Freire foi secretário, ele assumiu a Secretaria de Educação, e a ideia desse projeto era justamente mostrar uma educação relevante e um educar diferente. A proposta era aproximar e valorizar os conhecimentos das juventudes que estavam, entre aspas, à margem da sociedade ou até mesmo das escolas, porque essa proposta foi realizada dentro da educação de jovens e adultos aqui em São Paulo. E, mais ou menos em 1992, os grupos de rap, Racionais MCs e DMN, eles vão a diversas escolas, foram mais de 30 escolas públicas aqui municipais de São Paulo, e aí eles vão dialogando com essas juventudes por meio de palestras e dialogando a respeito de suas letras e as realidades daquelas comunidades por onde eles passavam. Particularmente, eu sou fruto desse processo, meus irmãos estudavam em escolas municipais e eu estudava em escola estadual, mas eu pulava o muro da escola nesse processo de... Era inverso, geralmente ocorre o inverso, os adolescentes pulam o muro para fora da escola e eu pulava nesse período para dentro para poder ouvir um rap. Então, a desculpa, eu queria ouvir um rap e acabava entrando para dentro da escola. A gente tem como exemplo também de políticas públicas, os nossos próprios projetos aqui, organizados dentro da Faculdade de Educação e coordenados pela professora doutora Mônica do Amaral, que são executados na educação, nas escolas públicas. E a ideia é colaborar para a implementação das leis 10.639, 11.645 e também com as novas práticas escolares. A gente possui, dentro do nosso plano metodológico, o método de pesquisação para a gente executar a formação continuada e docência compartilhada entre professores e pesquisadores. Eu acho que e acredito que o grande avanço do nosso grupo é ter na sua composição artistas e isso tem contribuído para a gente levar as culturas populares para dentro da escola. E quando a gente pensa em rap, a gente pensa no rap como uma escrita da voz, escrever esse rap, pensar ele de uma forma oral, mas ele é ao mesmo tempo escrito por esse cantor de rap. E essa tensão que é justamente o papel em branco, quando a gente tem a folha em branco, a caneta e a caneta na mão. O que escrever e como escrever e será que eu consigo escrever aqui dentro, dentro dessa composição de uma escrita formal? E tem um autor, um filósofo chamado Christian Betune, que ele vai afirmar que existe um ritual entre a escrita e o traço do rap e aí existe uma tensão entre as polaridades dessa oralidade e dessa escrita. E é dentro dessa tensão que se compõe, que se constitui uma outra tensão que vai causar, que sistematiza a criação. E é dentro desse formato que se constitui a cultura hip hop. A cultura hip hop é desafio, é afrontamento, é subversão de tudo o que está posto. E ele vai além, ele afirma que essa forma de formatar e compor o rap, ela é sistematicamente e imediatamente política. É uma forma política de expressão, que faz com que a gente, voltando um pouco na ideia do movimento e do movimento de si mesmo, faz com que a gente enxergue a gente mesmo, enxergue o outro, analise e crie perspectivas, entre em contato com o mundo, com a natureza, com as grandes histórias e com as histórias que foram, com as histórias, com as nossas verdadeiras histórias. É dentro desse processo que vai se constituindo uma consciência negra, porque o hip hop, ele é, acima de tudo, um movimento antirracista. Então, por isso que estamos aqui, né? E há exemplos disso também. A gente tem a obra Sobrevivendo no Inferno, que é um álbum dos Nacionais MCs e que virou leitura obrigatória após ser publicado no vestibular da Unicamp. O Al-Kawam, ele vai fazer, no prefácio do livro, ele fala assim, que Sobrevivendo no Inferno é a imagem mais bem acabada de uma sociedade genocida que se tornou humanamente inviável. Ou seja, como que a gente subverte tudo isso e como que a gente pensa em estratégias de sobrevivências dentro desse lugar hostil, que é um lugar vulnerável que a gente reconhece e identifica com as periferias de São Paulo ou do Brasil. Temos como exemplo também uma práxis que foi realizada dentro do âmbito de pesquisas de melhorias do ensino público, aqui, chamado O Ancestral e o Contemporâneo, que é composto dentro desse livro aqui, Culturas Ancestrais e Contemporâneas na Escola, em que eu fiz uma docença compartilhada entre uma professora de língua portuguesa, uma musicista, e eu, que sou dançarina de briga. Então, a gente atuou dentro da escola chamada MF Saturnino Pereira. E lá, a gente estabeleceu, por meio das linguagens estéticas e orais, diálogos de capacidade dessa oralidade e dessa escrita, porque era justamente isso. A gente queria tensionar um pouco a respeito desse jogo, mas, ao mesmo tempo, a gente trabalhou respeitando as culturas que vinham dos estudantes. Então, antes de mais nada, o que a gente fez? A gente criou um espaço de negociação, ou seja, a gente conversou com a professora de língua portuguesa, a gente viu qual era o plano de ensino dela daquele ano, e a gente dialogou com a nossa proposta. Nosso projeto denominou-se Hip Hop Nagô, Letramentos Rítmicos e Sonoros. E a nossa docença compartilhada, ela só existiu, e só existe essa ideia de docença compartilhada, porque a gente tem que entender e ser generoso nessa troca, nessa partilha, nessa partilha de saberes. E nós atuamos, eu vou passar aqui um exemplo de uma atuação nossa, dentro, nesse sentido, os estudantes já estavam no oitavo ano, e eles eram do Fundamental 2. E a atividade, ela foi com a letra de rap do grupo Záfrica Brasil, denominada antigamente Quilombo, hoje periferia. Dentro da letra, tinha alguns elementos que chamavam a atenção, a ideia do Quilombo, aproximar a ideia do Quilombo com a favela, ao mesmo tempo em que o Gaspar do Záfrica, era um rapper do Záfrica Brasil, ele também fala de Zumbi dos Palmares, e aí a gente trouxe a atividade para a sala em forma de tiras, a gente imprimiu alguns versos, tiramos o refrão e recortamos, e distribuímos. A gente sempre dividia o grupo, a classe em subgrupos, e aí a gente acabou dividindo. Esses versos, eles eram lidos por um representante do subgrupo, e a partir daí eles escolhiam uma palavra, e a palavra, eram quatro palavras relevantes para eles, que eram relevantes para eles. E aí eles transcreviam essas palavras no quadro. Após isso, era feito um novo sorteio das palavras que estavam transcritas no quadro. E depois disso, os estudantes tinham a missão de reescrever ou reinventar novos versos. E após esse exercício, a gente repetiu esse exercício com várias letras de rap e funk, e nós repetimos algumas vezes essa atividade, e como produto final, a gente obteve uma letra de rap, rap e funk, que eu vou ler para vocês um trechinho agora. Baile de favela, que tem na viela. Os policiais fazem uma guerra na favela. Os caras estão no baile e ficam manipulados com os caras lá do morro, que fazem a segurança na favela. Tempos depois dessa composição, e após a gente sair do campo, dessa pesquisa de campo, ocorreu um massacre de Paraisópolis. Então, parece que a violência causada por policiais é uma constante dentro dessas favelas. E a partir daí, os estudantes encontraram um trava-língua dentro desse rap. A partir do momento em que eles ouviram o rap, a gente começou a trabalhar o ritmo. E o trava-língua encontrado foi o seguinte, é o Zé Zumbi, que zumbazido, zuabido, zumbizado. Eles propuseram uma atividade, dividiram a classe em dois grupos, e aí eles ficaram fazendo uma brincadeira, uma espécie de disputa. A professora de língua portuguesa, ela aproveitou a atividade para trabalhar o aperfeiçoamento da pronúncia e o emprego da regra gramatical. Então, por fim, ressalta-se aqui as nossas produções e o resultado da minha dissertação de mestrado. Que é a Pedagogia Hip Hop, Consciências e Resistências, Saberes em Luta e Culturas Ancestrais e Contemporâneas na Escola. Outras publicações foram feitas, como, por exemplo, O Que o Rap Diz e a Escola Contra Diz, que é resultado de um dos primeiros campos com rap, que a professora Mônica da Mural coordenou. E eu espero que vocês tenham compreendido que é possível a gente entender e trabalhar a cultura hip hop no contexto educacional. Às vezes você vai me perguntar e vai falar, nossa, mas eu não sou do hip hop, eu não ouço rap, eu não sou dançarina, o que eu faço, a gente tem vários materiais que são exemplos aqui, mas existem vídeos, tutoriais. Estou deixando para vocês como referência alguns links e um material de apoio. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.